Olá galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de X-Plane 11, vídeo número com 120 Eu ia fazer com uma gol esse for, mas que esse tipo havia um executivo que essa fez Então bora lá O avião só acaba pra esqueci, porque eu não fui nem me convocar com combustível E aí Consegui pegar a charge aqui galera, porque a gente vai ter que colar a tiraca com isso no off E aí O que é 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 Ae, ae, ae Vamos lá. Isso, galera, chegamos no negócio ao tipo de cruzeiro. Vou até liberar para os passageiros se acomodarem ali atrás. Sei que eu acho que não tem nem o que essa vez. Mas mesmo assim, vai liberar aqui caso o filme cabe na cabine caso for necessário. Então, vamos lá. Bom, galera, temos que passar por cima de Florianópolis. Vamos lá. 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 Cê branco quase no litoral paulista, galera. Se tiver mal tempo em São Paulo, aceite a perna no Rio de Saneiro, galera. No aeroporto Sankos Comum. Bom, então começou a baterse. Boa! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá pra cima com o aeroporto de Congonhas, galera. Mas por aqui tá tranquilo. Pra tecer em Guarulhos. Porque se a gente fosse pra Congonhas, galera, aí a gente ia se obrigar pra alternar. Autopilot. Autopilot. 2,500. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O fênico me socou um pouco pro lado. Galera. Galera. Sink rate. Sink rate. Sink rate. Sink rate. Sink rate. 400, 400. 400 300 200 100 50 40 30 20 10 30 30 31 32 34 Vamos lá. Vamos lá. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!